Daiane de novo. É a Tinha achando aqui a Darlene. Ou passe pelo meio. Linda bola aqui da Jenny. Pela esquerda, Jucinara no levantamento. De pé na canhota, vem subindo de cabeça. Vai pintando o gol do Mengão. Evoluiu. Gol. Gol. Crivellari botando no fundo da rede. Fazendo o primeiro do Mengão. Tirando completamente da Tati Silva.